A varíola dos macacos é uma doença causada pelo vírus monkeypox, que pertence à mesma família e gênero da varíola humana. Atualmente, é tratada como uma emergência de saúde global pela Organização Mundial de Saúde, e pelo menos 48 municípios do estado do Ceará já possuem casos suspeitos. As complicações são mais comuns em pacientes com problemas no sistema imunológico. Os quadros graves estão relacionados ao surgimento de pneumonia, sepse, encefalite e infecção ocular, que pode inclusive evoluir para a seguida. Os sintomas mais clássicos que estão associados à varíola dos macacos são febre, dor de cabeça, dores no corpo, dor nas costas, calafrios, cansaço, as erupções cutâneas, que são bem características. A varíola dos macacos é transmitida por meio do contrato próximo com as lesões da pele, através de secreções respiratórias e também através de objetos usados por uma pessoa que esteja infectada. Ao contrário da Covid, em que a transmissão pelo ar se dá através de gotículas pequenas suspensas, conhecidas como os aerossóis, o entendimento atual em relação à varíola dos macacos é que o vírus causador dessa doença se espalha pelo contrato próximo com a pessoa infectada, que pode passar o vírus pelas lesões cutâneas características da sua pele, ou por gotículas grandes espalhadas através do espirro. O uso de máscaras, o distanciamento e a higienização das mãos são formas de evitar o contágio pela varíola dos macacos. A doença geralmente é considerada autolimitada, ou seja, se resolve sozinha e os sintomas costumam durar de duas a quatro semanas. Vale destacar que não há tratamento específico. No entanto, como o vírus da varíola dos macacos e o vírus da varíola humana são geneticamente semelhantes, isso pode significar que medicamentos e vacinas possam eventualmente proteger os indivíduos, podendo ser utilizados, inclusive, como um mecanismo de prevenção e tratamento. Então, nós chamamos a atenção da população, dos profissionais de saúde, para que a gente notifique os casos suspeitos e possamos adotar as medidas de prevenção necessárias para evitar que essa emergência de saúde global venha a trazer ainda mais consequências para a nossa população já tão sofrida pela Covid-19. Obrigada.